às vezes a pessoa está com um outro de problema, ou ela está com uma dificuldade se a gente não tiver empatia para entender o lado do cara então o que a gente está fazendo aqui? a gente já falou na hora que a gente começou pessoas e a gente lidar com pessoas, a gente tem que ter empatia é um dos pontos principais, para você tentar entender porque não adianta eu quando eu chamar, eu falo, cara que se ferre você, você tem que fazer e se virar e pronto, já é o nosso tópico, o que não fazer pô, vou chegar para o time e vou dar ordem eu acho que o ponto principal que eu vejo do Scranton é tentar ter essa empatia com o que está acontecendo porque às vezes a pessoa está com um problema e todo mundo tem um problema e o interessante, cara eu vejo, eu acompanho muito o Roberto brasileiro, ele já esteve aqui algumas vezes e eu gosto da série Antipadrões da agilidade do Agile, do Scranton e ele fala uma coisa legal que eu vi na tua rede de retrospectiva e não rolou porque foi sensacional mas ele falou isso um antipadrão às vezes é quando chega o Scrum Master na retrospectiva e ele já começa a falar ele falar e já apontar os problemas isso, cara, é um problema sério porque não deixa as pessoas resolverem já aconteceu, você vê aí alguma acontece e acontece também quando chega numa retro o SM está lá só para fazer brincadeira e fazer coisas leves a retro é para lavar roupa suja para tentar melhorar aquilo que está ruim vamos trazer para dentro de casa vamos resolver o cara acontece o cara acontece